A Polícia Federal de Guaíra deflagrou a operação Homem-Anjo na manhã desta quarta-feira para prender envolvidos com tráfico de drogas e com o acidente que terminou aí na morte do militar do Exército Brasileiro Daniel Henrique Eguioman, de 19 anos, no Rio Paraná, em Guaíra. Os detalhes você acompanha agora na reportagem de Raul Estanazio e Daniel Bezerra. Os policiais federais conseguiram identificar cinco envolvidos diretamente na morte do soldado do Exército Daniel Engelman no último dia 10. Entre eles, três brasileiros e dois paraguaios. Os mandados foram cumpridos em Guaíra pela Polícia Federal com apoio das Polícias Militar e Civil. Durante a operação foram apreendidos dois moldes para a fabricação de lanchas rápidas, utilizadas pelos criminosos. Os traficantes usavam uma dessas lanchas quando provocaram um acidente que resultou na morte do soldado. Foram identificados o proprietário da droga e o piloto, que bateu contra o barco da Polícia Federal. O jovem tinha apenas 19 anos e estava atuando diretamente no combate ao tráfico de drogas e contrabando, no âmbito da Operação Horus. Ele estava com outros dois soldados na embarcação da Polícia Federal. E durante patrulhamento, perceberam uma movimentação suspeita na barranca do Rio Paraná. Ao se aproximarem, os criminosos que lá estavam, na tentativa de fugir, bateram a lancha deles na da Polícia Federal. No acidente, outros três soldados caíram na água. Dois foram socorridos e levados rapidamente até a UPA em Guaíra, com ferimentos leves. O corpo de Daniel só foi encontrado cinco dias depois do acidente. Nesses cinco mandatos de prisões, três são de brasileiros e dois de paraguaios, que se encontram no Paraguai. Nesses três brasileiros, nós logramos êxito em prender dois e continuamos na busca desse terceiro elemento. Então, a Polícia Federal irá intensificar as ações aqui na região de fronteira para prender todos os criminosos envolvidos nessa tragédia. Não, não. Não.